Se fosse uma guerra de verdade estaria cheio de caras naqueles lugares ali É um AT4, um RPG, mata todo mundo Nosso AT4 aqui estraga demais Estou estragando lá porque ele tem rivalidade Aí a gente pega os quilothalhados e fica atirando pra trem Acho que é na Filipinas ou Taiwan Tem um país lá que você pode atirar com várias armas da época soviética E o último que é o mais caro é você atirar com uma RPG Eu gastaria pra tirar com uma RPG Eu também Olá, tudo bem? Aqui é o Romagnolo Se vocês estão assistindo esse vídeo no canal da HK Vocês podem conferir meu canal no link abaixo Ou se vocês estão assistindo o meu canal mesmo do Romagnolo Vocês podem também conferir o canal da HK com outros vídeos de outros jogos também Também escrito aqui no link abaixo O vídeo que eu estou trazendo pra vocês é de uma operação que alguns membros da HK participaram Welcome to Dixieland Tinha uma temática tech interessante Mas na hora que começa o combate A temática meio que vai por água abaixo Todo mundo tenta matar todo mundo Então eu vou tentar também uma forma diferente de apresentar o vídeo pra vocês Eu percebi que as pessoas costumam assistir mais meus vídeos quando eu estou falando constantemente dando algumas explicações Então vocês deixem aí nos comentários o que acharam As regras de combate e ferimento eram até que simples Basicamente em qualquer lugar que a BB te acertasse no corpo você estava ferido Podia ser revivido pelo médico pré-designado Se você foi atingido você pode ser revivido O médico coloca uma atadura em você se ela está de volta ao jogo Mas a próxima vez que levasse um tiro você estava fora Você tinha que voltar até o respawn esperar um pouquinho Para poder voltar ao jogo Não vou entrar muito em detalhes sobre a temática A história que levou ao conflito que a gente estava participando Vou mais focar mesmo na ação Depois que observamos movimentação inimiga Tivemos contatos com eles A maioria do time foi por um lado E nós do esquadrão HK nos destacamos para ir pelo outro O que ajudou muito o cumprimento dos objetivos Porque a maioria dos adversários se concentraram para tentar nos eliminar Enquanto que o resto da equipe conseguia avançar para cumprir os objetivos E o que aconteceu foi mais ou menos o que vocês podem assistir no decorrer do vídeo Se atirarem na direção deles a gente vai... Muito! Bobeei! Fiquei de bobo lá, foi alvo fácil Mas o Geoffrey conseguiu identificar onde estava atirando e deu a volta para pegar eles Com dois abatidos os inimigos recuaram O que permitiu que os operadores Rossi e Lucas chegassem até nossa posição Lucas era o médico que me ajudou a levantar Taca, eu te dou outro Ô Geoffrey, desperta em cima do morro Você que pegou os caras que estavam lá te supressando Sim Sempre doutor Lucas Agradecido Aproveitamos para se reorganizar e definir uma nova estratégia para avançar Só que não adiantou muito O mato alto escondia onde os inimigos estavam Eu quero o quarto agora Não Você é o três, eu sou o quatro Vamo lá Morto, morto, morto Morto de vez agora É, já era a segunda vez que eu tinha sido atingido Então eu tinha que voltar para o respawn Sozinho Quando eu voltei do respawn Ninguém respondia pelo rádio Então eu resolvi ir para o último lugar onde eu vim encontrado com eles Eu estava ouvindo passos Achei que eram eles Dois Dois a menos para os inimigos Rossi 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 Inimigo Rossi Rossi Inimigo em cima Ele estava lá Ali? Não sei Eu estava andando aqui e eu acabei de pegar Estava adido? Pô, pô, isso Não, tinha um cara com coisa de paintball também É, esse aí eu peguei O rádio operador Tioffi Falou que eles estavam levando o tiro E que até o Lucas tinha sido atingido Informou onde eles estavam É para lá que a gente ia Vem cá 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 Eu vou ter que atirar Eu vou ter que avançar ali Vou ter que aproveitar essa brecha Fica comigo Vai, deixa ele revivendo aí atrás Avança o lado esquerdo aí Usa a sua capa aí pro lado esquerdo Oi Copiou, copiou Peraí que o Dioffi está vindo por aqui Copiei mas eu não entendi Avança Avança onde que o Lucas caiu Avança As duas a sua As duas ali Romário 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 Pega a sua reta aí Romário Morto Vem cá Correio Amor Peguei Vem cá Vem cá Vai direita Vem cá Vem cá Vem cá Cuidado, cuidado Pode ser mais Me ajuda por aqui Vem cá Vem cá Vem cá Ele tá vindo direto, retinho. Ele tá voando pela fresta. A gente não sabe. Onde ele tá? Num buraco. Olha aqui. Você vê uma parede com alguns buracos. Ele tá atrás e a parede treta pela fresta. Pelo buraco. Vem cá lá. O Lucas vai. Segura, segura vocês dois aí. Ó, tá atirando. Atira de volta? Só pra distrair? Tá. Se quiser. Tem um cara ali na esquerda. Na esquerda? Tem. Tem um ali. Vamos abrir nós dois. Vai. Vai, a gente pega. É... 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 Nossa. É... É azul. O cara tá de azul. É, só explicar rapidamente minha pequena confusão aqui. Pela temática, o time adversário com quem a gente tava jogando eram civis defendendo a terra deles e nós os militares tentando controlar essa situação, achar as bombas que eles tinham escondidas. Mas no começo do jogo a gente logo percebeu que tinha uma diferença entre o número de jogadores pra cada time. Então, alguns jogadores que estavam de uniforme foram pro time de civis. Só que eles continuaram com o uniforme. Pra ajudar a diferenciar, eles passaram uma faixa azul no braço deles. Então, por um momento, eu achei que tinha matado um dos nossos amigos. Mas era, na verdade, parte da equipe adversária. Então, continua o jogo. Nossa, velho. O cara aqui, ó. Eu peguei. O cara tá de azul e eu peguei. E um outro atirando aqui. Aham. O Lucas tirou agora. Lucas, Lucas. Enquanto eu e o Rossi seguramos as posições, Joffrey e Lucas tentavam flanquear a posição inimiga. Só que, sem eles perceberem, o Lucas foi rendido. E não demorou muito pra minha posição do Rossi serem tomadas. Fala pro Lucas voltar. Nós morremos e fomos todos para o respawn. Depois da longa caminhada até o respawn, rearmar, tomar uma água, voltamos pra ação. Resolvemos voltar pro mesmo lugar onde a ação tinha terminado. E de lá, avançar. Peguei ok. Enquanto, enquanto, enquanto. Enquanto, enquanto. Enquanto, enquanto. Fica ai Rossi, fica ai. Fica ai. Fica ai. Fica ai. Dá pra vocês me verem deitado ali no meio. Fica ai. Antes de voltarmos para esta parte do jogo, os inimigos tinham se movido para outra parte do campo porque a nossa equipe já estava conseguindo cumprir vários objetivos. Dá até pra escutar o tiroteio acontecendo ao longe. Mas começo com alguns elementos da HK batidos, a gente estava começando a dar trabalho pra eles. Então logo os inimigos que estavam do outro lado do campo começaram a convergir para nossa posição. Vocês podem conferir ai o que tinha de inimigo que voltou pra cá. Morto. Morto, 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 morto. A granada pegou cê? Ah, não tinha como correr nem fazer o que. Morto, morto. Morto, morto. Pegou cê Rossi. Pegou cê Rossi. Girou no cê ai. Não, eu não vi porque eu chutei a garrafa, eu estava virando pra pegar ela aqui, mas... Eu falei ai, eu já estou morto. Cara, eu fico tão feliz com a granada de bolinha. Aquelas que explode. Claro, eu não gosto. Morto. Morto. A gente tem que voltar pro lado. Aham. Ai, tomada. Pessoal, a gente contou 15, cara. Quantos civis tem? Não sei, velho. Mas não tem mais do que 20. Não. Ou seja, a gente tem que tratar... O que reforçou o civis é o seguinte. Três são... Mas matem muita gente, vocês viu? Aham. Quanta gente foi matando. A granada, cê filmou alguma coisa? Eu não sei se a granada pegou. Desta vez ao voltar do respawn decidimos ir em direção ao resto da equipe e ajudar com os últimos objetivos. Mas no caminho encontramos inimigos. Sem eles nos perceberem ainda, preparamos uma emboscada. Tem dois vindo pela estrada de terra. Subindo pra aqui, vamos nos abrigar e fazer emboscada. Vem, 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 vem. E aí, vamos nos abrigar. E aí, vamos nos abrigar. O que é que é isso aqui? Não, tem isso aqui, tá baixo não. Olha, lá, tira aqui embaixo. Depois eu faço pra você descer. Beleza? Tá, mas é pra vir reta ou só pra eu ficar... Desce aqui e fica mais ou menos aquela região ali. Que for melhor pra você. Fica esperto, não temos mais aliado nas redondezas Como vocês viram, antes da gente descer o barranco O Geoffrey deixou o Rossi em uma posição acima do barranco Mas não demorou muito que outras forças inimigas fossem para a posição E o Rossi fosse abatido Pegaram o Rossi, pegaram o Rossi Então, eu voltei a subir o barranco para ajudar o Rossi Apertar o tampinal, tá bom Tem mais pau, Rossi, vai, vai Ah, droga, tinha mais um escondido ali atrás do mapa Para mim, foi fim de jogo Já estava cansado O Geoffrey foi o último a ficar em campo Vocês podem acompanhar o que ele aprontou também antes de acabar a partida O que ele aprontou também? Vamos lá. Vamos, a DJ keep on playing Summertime Sadness. After you're in the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. Okay. It's a quick shot. It's a quick shot. Peguei meu jeito. Morto! Morto! Morreu o desastreio? Realmente! Não! Acabou a melidão de fuzil, os caras avançando, joguei a fuzil por trás, puxei a doze com tudo, da costa assim, vem! Aí os caras vindo, saca, saca! Só descarregando, aí os caras, ah, não morre, caralho, me acerta! Aí o carinha, ela acertou um colete. Aí teve um carinha que entrou lá na sala, assim, foi muito engraçado. Ele entrou na sala... Tá armado? Cadê, cadê? Ele entrou na sala... Ah, quebrou! Entrou na sala... Quebrou? Eu fiz a pistola na cara, ele atirei, só que no peito, né? Aí ele fez assim, se encolheu, descarregando... Calma, velho! Calma! Tá gravado! Tá gravado!